Olá, meus amores! Tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao canal. E hoje eu vou falar de produtos acabados. Gente, eu tô com tanto produto acabado aqui que eu vou ter que falar muito rápido pro vídeo não ficar muito longo. Olha só! Eu tô guardando isso aqui, acho que dos últimos dois meses. O mês passado eu não fiz o vídeo, não consegui fazer, não deu tempo. Então acumulou bastante produto. Esse vídeo de produtos acabados, eu gosto muito, acho eles muito importantes, porque a partir do momento que eu usei o produto inteiro, o vidro todo, você tem uma opinião mais formada pra dizer sobre o produto. Porque às vezes você faz um vídeo de review, usa uma vez só ou duas, muitas vezes não dá pra você ter certeza, né, se você gosta do produto ou não, se ele fez algum efeito ou não, tá? Então eu gosto muito de assistir vídeos de produtos acabados, gosto de fazer e falar pra vocês o que eu achei do produto, porque eu tenho, assim, uma opinião bem mais forte, né, sobre o que eu achei do produto depois que eu usei o vidro todo, tá bom? Bora lá começar. Primeiro eu vou falar de produto de cabelo. Não sei se vocês notaram, né, eu cortei o cabelo hoje. Ficou um pouco mais curto do que eu tava acostumada, mas eu tô gostando bastante, né, pelo menos nessa primeira saída a gente sai do salão se achando linda. Só que depois que a gente lava o cabelo a primeira vez, tal, aí é que a gente vai ver se a gente gostou mesmo. Então por enquanto eu tô gostando, vamos ver depois que eu lavar o cabelo daqui dois dias, né, eu acho. Muita gente me pede, eu vou fazer vídeo falando mais de como eu cuido do meu cabelo e falando só de produtos de cabelo, tá? Em breve. Mas hoje a gente vai falar de produtos acabados, eu vou começar falando de cabelo, porque eu tava falando de produtos acabados, falei de cabelo, então é porque eu vou falar desse shampoo que eu usei todo. Gente, acho que tem um pouquinho aqui ainda, eu vou ter que terminar de usar. É muito caro esse shampoo, não posso deixar esse pouquinho ir pro lixo, né? Enfim, esse shampoo e esse condicionador, gente, isso é vida, isso é vida, é tudo de bom. Eu adorei, são caríssimos. Eu não vou comprar agora de novo, porque eu vou testar uma outra linha um pouquinho mais barata que essa, mas também uma linha boa, tá? Mas eu totalmente recomendo essa Kerastase. Outro produto pra cabelo que eu gostei muito, esse é baratinho e tem só no Brasil, acho que não, com certeza não tem aqui, é da marca Ienza, tá? Olha aqui, vou mostrar aqui, porque eu não sei se eu vou conseguir colocar link desse produto. Ele é Levin, né, é pra você passar depois, antes de secar o cabelo, tá? Sem enxágue. Eu sempre gostei, eu preciso usar produto, ele também tem um pouquinho aqui que eu não consegui tirar o resto, sabe? Eu não sei você, gente, mas eu gosto de usar até a última gota do produto. Não gosto de deixar esse pouquinho aqui, não, mas realmente ele é bem denso, assim. Então eu não consegui tirar o resto daqui, tá? Mas eu totalmente recomendo. Ele não deixa o cabelo pesado, não deixa o cabelo oleoso, ele controla bem o frizz. Ele é mais pra cabelos cacheados, tá? Então eu sempre, assim, durante a semana eu sou meio preguiçosa com cabelo, tá, gente? Então eu lavo, eu gosto só de aplicar um produto, bater assim e pronto, tá? Às vezes eu passo molinho pra tirar frizz, que eu tenho muito frizz. Aqui diz que tem lipoprotein, óleo de algodão, ele define cachos. Realmente gostei bastante desse produto, totalmente recomendo. Agora eu vou falar de produto pro corpo, tá? Essa linha aqui, gente, é Bath & Body Works. Muita gente vem pros Estados Unidos e compra aqueles hidratantes da Victoria's Secret, inclusive eu já comprei aí no Brasil até, mas vou falar pra vocês a verdade, gente, não é bom. Victoria's Secret não é bom porque contém muito álcool na fórmula. Eu usava por um tempo e eu comecei a ficar com a minha pele ressecada. Eu fui até o médico uma época no Brasil, porque eu tinha algumas manchas, principalmente no braço, assim, tá? Então o que acontece? O meu médico falou que era pele ressecada. Me passou ureia pra passar e tudo mais. E depois disso eu comecei a prestar mais atenção nos cremes que eu passo no meu corpo e parei de usar o Victoria's Secret e comecei a usar uns cremes melhores, assim, tá? E melhorou bastante o ressecamento da minha pele. E ele disse que é 24 horas Moisture, é Ultra Shea, que é manteiga de karité, eu creio. O cheirinho esse aqui é o Be Joyful. O cheirinho dele, gente, é maravilhoso. Eu sempre compro, tipo assim, uns 5 ou 6 no final do ano, eles fazem promoção, você compra 3 e ganha 3, ou compra 5 e ganha 5, uma coisa assim. Só sei que toda vez eu compro e compro vários, né, cheiros diferentes, mas a fórmula deles mais ou menos é a minha. Pra hidratante, é bom sempre você olhar se tem álcool. O interessante, o melhor, o ideal é que não contenha álcool, tá? Mas se tem álcool, que seja dos últimos dos ingredientes. E é o caso desse. Esse daqui tem álcool, mas é muito pequenininho, porque é bem lá no final, tá? Dos ingredientes. Já os hidratantes da Vitória Ciclis, se vocês olharem, o ingrediente, acho que o terceiro ingrediente já é álcool, tá, gente? Então, fica a dica. Outro produto pro corpo, que eu gostei bastante, é esse da Natura. Deixa eu mostrar aqui. Aconchego Lavanda e Vanilla Ultra Hidratante. Diz que para áreas ressecadas, ele é rico em manteiga de karité. Eu achei, assim, a fórmula desse muito parecida com a fórmula do Body Works. Eu não sei quanto custa esse daqui, eu ganhei, tá? Mas esse daqui custa 12 dólares, tá? Só que você sempre compra na promoção, acaba que ele sai pros 5, 6 dólares, tá? Eu sempre compro na promoção, nunca paguei 12 dólares por um desse, mas aqui diz que o preço é 12 dólares, tá, gente? Então, eu não sei quanto custa esse da Natura aí, mas a Natura todo dia, Lavanda e Vanilla Ultra Hidratante para áreas secas. Eu usei no corpo inteiro, tá? Porque quando eu tenho a pele seca, então eu acredito que isso aqui seja pra passar no cotovelo, no pé, no joelho, sei lá, mas eu acabei usando no corpo inteiro e eu gostei, tá? Não é oleoso, não é muito pesado, é fácil de aplicar, então também super recomendo. Se você não tem acesso àquele do Best Body Works, recomendo esse daqui, achei muito legal também, tá? Mais um produto da Natura, na verdade é da mesma linha, tá? A mesma coisa, é o algodão creme hidratante para as mãos. Eu, de uns tempos pra cá, comecei a cuidar mais das minhas mãos, assim como o meu pescoço, né? Porque a gente vai envelhecendo, a gente vai cuidando do rosto e acaba esquecendo essas duas áreas que demonstram idade imediatamente. Então, eu comecei a usar alguns produtos para as mãos, alguns que eu já tinha algum tempo e não usava, agora eu uso assim, para dormir eu deixo do lado da cama, eu deixo um creme de mão e um creme de lábio sempre do lado da cama, quando eu vou dormir antes de dormir, eu sempre passo na mão e nos lábios, porque meus lábios ficam muito ressecados, tá? Então, usei esse daqui todo, gostei bastante. Ele tem um cheirinho bem suave, gostei bastante, um cheiro que não incomoda, tá? Uma delícia, meio refrescantezinho, assim, fala aqui de algodão, né? Não sei que algodão não tem cheiro, mas tudo bem. Mas gostei bastante, tá, gente? Muito legal. Mais um produto pro corpo que eu vou mostrar é um creme pra celulite. Gente, eu nunca fui muito de creme pra celulite, eu sempre acreditei que celulite é alimentação e exercício, e é realmente, tá? Só que um creminho ajuda, entendeu? Não vai fazer milagre nenhum creme, você pode comprar o creme mais caro desse celulite do mundo, e não vai fazer milagre. O ideal é ter uma boa alimentação, tomar muita água e fazer exercício. Isso são coisas que vão fazer a maior diferença na nossa celulite. Mas esse creminho eu gostei bastante, eu comprei no Amazon, tá? Acho que foi 12 dólares, mais ou menos. E ajuda a quebrar as células de gordura nos quadris, no abdômen, nos culotes. E ele diz que melhora a dor nos músculos, e é 87% orgânico. Eu não sei o que significa sendo 87% orgânico, né? Mas é o que diz aqui. O que eu gostei dele é assim, gente, eu passava ele de manhã, tá? Depois do banho, né? Antes de trabalhar. Eu passava o dia todo. Quando ia pra academia à noite, que eu fazia exercício, eu sentia esquentando as minhas coxas aonde eu tinha passado. Eu falei, pô, o negócio tá fazendo efeito agora, né? Ele ficou fazendo efeito o dia todo, e até na hora que eu tava na academia, eu senti que ele tava fazendo efeito. Então eu achei isso muito legal mesmo. Eu vou deixar o link abaixo do Amazon, onde eu comprei, tá? Se vocês quiserem comprar, se tiverem a oportunidade de comprar. A maioria dos produtos que eu tô falando aqui, eu vou deixar o link abaixo. Você aperta no ver mais, e aí vai mostrar todos os produtos. Você clica no link e vai ver mais detalhes, preço, quanto que custa, onde eu comprei, tá, gente? Então vocês podem, assim, procurar melhor aí. Próximo produto que eu vou falar agora, vamos passar pro rosto. Então eu vou mostrar isso aqui, eu já mostrei, produtos acabados. Eu sempre falo desse produto. Adoro esse produto, muito bom. É um sabonete, né? Pra lavar o rosto. Mas ele é um esfoliante bem leve, tá? Então o que acontece? Ele não agride a pele. Eu sinto que a minha pele fica muito limpa. Sem brincadeira, esse já é o quarto ou quinto tubo que eu uso, tá? Eu tenho dois vazios ali, porque essa loja também, eu acho isso muito legal, a iniciativa deles. Eles reciclam as embalagens, né? A gente tem um cartãozinho no qual... Eu não sei no Brasil, tem essa loja no Brasil, a Kiehl's. Mas eu não sei se eles têm esse programa de lote, que você leva as embalagens, se você levar 10 embalagens, você ganha um produto de tamanho viagem, né? Mas eu acho isso muito legal, né? A iniciativa deles de reciclar as embalagens. Então já é a segunda que tá ali guardada, com outras que eu já usei, que tem alguns produtos dessa marca que eu gosto bastante. Então, provavelmente, eu vou comprar em breve, né? Eu já tenho bastante produto novo que eu tô testando pra mostrar pra vocês, mas assim que eu conseguir terminar algum produto meu dessa linha de sabonete, né? Esfoliante, eu vou comprar novamente. Esse aqui é o filtro solar, tá, gente? Da Paula's Choice. Eu usei todo, gostei muito mesmo, tá? Ele é fator de proteção 50, ele não é oleoso, ele tem antioxidante, ele amacia a pele e também acalma a pele, tá? Porque ele tem extratos de plantas. Então, adorei, gostei bastante. Antes da maquiagem, e ele também hidrata a pele, tá? Super recomendo, tá? Da Paula's Choice. Também vou deixar o link abaixo do vídeo, tá? Se você tiver acesso pra comprar. É um filtro solar muito bom. Ele é bem líquido, assim, né? Mas ele penetra rapidinho na pele, não fica oleose, não fica pele branca. Ele não é testado em animais. Então, essa marca, Paula's Choice, ela tem, assim, uma linha de produtos que é tudo assim, sabe? Não tem nenhuma substância irritante. É muito legal, assim. Uma marca bem bacana. Outro produto que eu já falei aqui muito é sobre esse da Rock. Retinol Complexo. É um dos produtos que contém retinol que mais fácil acesso, eu sei que tem, é no Brasil. Gente, esse produto é muito bom. Principalmente pra quem nunca usou retinol, tá querendo começar a usar, que é um componente comprovado, que faz efeito, que faz com que a pele rejuvenesça, produza colágeno, melhora rugas, marcas de expressão, sabe? Deixa a pele mara. Esse aqui é o do dia, né? Ele tem filtro solar 30, tá? Mas eu já usei o da noite também, é muito bom. O da noite hoje ficou muito fraco pra mim, que eu tô acostumada a usar alguma coisa mais forte. Eu usei, a maioria desse tubo aqui, eu usei no pescoço, tá, gente? Então, como eu falei pra vocês, eu tô cuidando mais do meu pescoço. Comecei a usar essa linha com retinol à noite, às vezes. Esse aqui, quando eu tava usando esse durante o dia, eu não usava à noite. Então, a gente tem que ser bem coerente, tá, gente? Não adianta querer colocar um monte de retinol, achando que vai fazer efeito e vai ficar super jovem da noite pro dia, que não vai acontecer, tá? Então, é só pra dar uma melhorada e tem que ser com calma ao longo do tempo, tá? Tudo demora um pouquinho pra fazer efeito, tá? Então, super recomendo o Rock Deep Wrinkle Daily Moisturizer. Outro produto que eu tô cansada de falar aqui é esse da Olay Microscopting, Olay Regenerist. Gente, esse produto é vida, eu adoro, amo. Eu comprei um outro que é a embalagem um pouquinho diferente, mas é a mesma fórmula. Ele deixa a pele bem acetinada, assim. Ele tem silicone na fórmula, né? Então, fica belezinha, ele disfarça um pouco os poros. Ele não é bom pra passar a maquiagem logo após, tá? Eu uso esse produto quando eu não vou passar maquiagem ou à noite, tá? Tenho usado ele junto com o retinol. Então, eu uso o retinol e depois uso esse. E eu acho que ele dá uma diferença na pele. Outro produto que eu vou falar é essa base e a pele, gente. Eu já mostrei ela em alguns vídeos, eu usei ela em alguns vídeos aí, mais do passado. Mas teve uma época que eu tava usando bastante essa base e eu passava sempre na mão. E a minha mão deu uma clareada aqui, tá? Porque eu passava a base na mão. Então, eu falei, bom, se clareou a minha mão é porque tá clareando o rosto também. E ela tem fatores de proteção 15, tá? As bases da Clinique, todas elas têm algum tipo de tratamento. Então, eu gosto bastante. No momento, eu não tenho nenhuma, que eu tenho várias. Não tenho nenhuma da Clinique, mas assim que acabar alguma que eu tenho, eu quero comprar alguma outra da Clinique. Talvez essa mesma. A cor dela, gente, que eu achei que não era... Eu vou ter que comprar uma outra cor. E essa cor não foi, assim, muito bem escolhida, tá? Essa Neutron 05. Ela tem um pouquinho ainda. Eu acabei nem usando até a última gota, como eu faço sempre, né? Porque a cor dela, assim, nunca me agradou muito. Sempre tive que consertar a cor dela. Mas é uma base muito boa. Recomendo bastante, tá? Vou deixar o link abaixo de alguma loja aqui nos Estados Unidos pra vocês verem quanto custa aqui. E por último, até que enfim, que esse vídeo não acaba nunca, né? Pelo amor de Deus. Eu vou mostrar esse produto que eu gosto muito. É o Quick Dry Top Coat da Revlon. Eu usei, acho que desse é o segundo vidro que eu tô usando. Ele é muito bom, dá maior brilho no esmalte depois que você passa. E ele também seca super rápido, ajuda a secar, né? Ele é pra secar o esmalte, na verdade, né, gente? Eu sou tão desastrada, eu tenho que ter algum desse tipo de produto, sai, depois que eu passei o esmalte, porque senão eu vou estragar. Então, sempre eu tenho... Eu gosto da OPI, mas esse aqui também foi um que eu gostei bastante de usar. Ah, pra quem quiser saber o esmalte que eu tô usando, que sempre me perguntam, eu tô usando esse da Kiko Milano. A cor é 337. Então é isso. Esses foram os produtos acabados de outubro. Gente, eu tô perdida, o tempo tá passando tão rápido esse ano. Nossa, parece... Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, das dicas dos produtos, né? Sempre o pessoal me pergunta dicas de produtos, então sempre assistam esses vídeos que eu acho que eles ajudam bastante, tá? Se você gostou do vídeo, clique em gostei pra mim, divulgue e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Mua!